Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Hoje a gente vai fazer a correção do segundo simulado de preparação para concurso. E no simulado de hoje a gente teve aí 20 questões de fundamentos de enfermagem. Então, hora de você pegar suas anotações, papel e caneta e vamos junto para a correção. Então, começando com a pergunta número 1 do nosso simulado. Falava assim, ó. A aplicação de uma medicação por via subcutânea em paciente caquético deverá ser feita? Alternativa A. Mantendo a pele comprimida por 30 segundos antes da administração da medicação. B. Destendendo a pele num ângulo de 30 graus. C. Introduzindo a agulha com rapidez e firmeza, utilizando um ângulo de 60 graus. D. Levantando e segurando a pele, administrando medicamento e medicação paralela. E E. Nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta, galera, é a letra D. Ela vem falando que, ó. As aplicações subcutâneas em indivíduos magros e esqueléticos devem ser feitas levantando a pele. E mantendo essa pele suspensa entre os dedos indicador e polegar. E aí você faz a introdução da agulha naquele ângulo de 45 graus, tá? É sempre bom vocês lembrarem essa parte aqui de cima, ó. Que é a angulação das administrações intramusculares, endovenosas, subcutâneas e tal. As administrações medicamentosas é sempre bom dar uma olhadinha no ângulo, tá bom? Então, vamos pra número 2. Na questão número 2, a gente já tem sobre desbridamento. E aí ela vem falando assim, ó. O desbridamento mecânico realizado pela equipe de enfermagem é um procedimento aplicado também a pacientes que apresentam o quadro D. De todas as alternativas, a gente vai ter aí, sem dúvida, a alternativa A, né? Queimaduras com presença de tecido morto. Toda vez que eu tiver um tecido morto ou um tecido necrosado, esse tecido não está possuindo circulação sanguínea. Nesse caso, é irreversível o mecanismo daquela lesão. Então, eu preciso que remova através aí de debridamento, tá? Que pode ser debridamento mecânico, debridamento químico. Mas eu preciso remover esse tecido até para que ele não se torne uma fonte de infecção. Faz debridamento em fratura? Não. Fratura a gente faz aí a imobilização e depois a gente faz a fixação cirúrgica. Trauma? Também não. Hemorragias? Não. E choque pulfolêmico? Também não, tá? O debridamento é um processo onde eu faço a remoção de tecido morto ou tecido necrosado. E a única opção que tem para fazer essa remoção é na alternativa A, que é queimaduras com presença de tecido morto. Na número 3, é uma pergunta sobre termos técnicos. E aí, na número 3, eu queria saber o que é a niquitúria. O que significa esse termo técnico aqui, tá? E aí, a resposta da número 3 é a letra D. Niquitúria é um aumento patológico da eliminação de urina durante a noite. Em condições fisiológicas normais, somente um terço do volume diário da urina é eliminado no período noturno. Agora, quando eu tenho esse aumento de urina no horário da noite, esse aumento pode vir associado a alguma patologia, que pode ser uma infecção renal ou até mesmo infecções circulatórias, tá bom? Tudo certo por aí? Comenta pra mim se você tá acertando ou se tá errando, hein? Vamos pra número 4. A número 4 é sobre febre. E pra gente responder o número 4, eu trouxe um resuminho de cada um dos tipos de febre. A pergunta da 4 é assim, ó. A febre é uma elevação patológica da temperatura corporal. Quando há período de elevação e queda brusca da temperatura, a febre é chamada D. Qual é a febre que vai sofrer um período de elevação e, em seguida, uma queda brusca da temperatura? Na número 4, não tem como a gente não marcar a febre intermitente, tá? Febre não é tudo igual. Febre, ela tem padrões. E é importante que você saiba esses termos, até pra poder anotar lá, né, no prontuário do paciente. E aí eu trouxe pra você um resuminho dos termos relacionados à febre. E aí eu vou ter febre intermitente, que é essa febre que vai ter o seu pico elevado, intercalando com padrões normais de temperatura, e a temperatura retorna ao normal pelo menos uma vez a cada 24 horas. Então ela faz um pico e retorna ao normal pelo menos uma vez por dia. Depois eu vou ter a febre recorrente, que os períodos febris vão ser intercalados com níveis normais. A oscilação entre o período febril e o período normal pode permanecer por mais de 24 horas. Então a pessoa pode ficar por mais de 24 horas apresentando um quadro de febre, tá? Reimitente. A febre tem um pico e cai, mas sem chegar ao nível normal. Ela sobe, vamos dizer que a pessoa vai lá, a 40 e depois a febre fica ali em torno de 38,5, 39. Diminuiu, mas ela não chegou ao nível normal de temperatura do corpo humano. E a sustentada? A sustentada é aquela febre que tem elevação persistente da temperatura. Então é aquela pessoa que ela está se aumentando a temperatura, não faz nenhum sinal que essa temperatura vai retornar para o nível normal e a febre se mantém. Aí a gente fala que é febre sustentada, tá? Na número 5, a gente estava falando de administração medicamentosa de novo. A número 5 é assim, ó. Ao administrar uma medicação intravenosa, devemos fazê-lo. O que a gente precisa fazer durante a administração de uma medicação intravenosa? Não tem como não marcar a letra B, né? Lentamente, pois toda e qualquer medicação deve ser feita desta forma. Não é para fazer rápido porque você está com pressa, não é para medicar ninguém correndo. Velocidade também é importante sim, tá? De qualquer jeito, pois importante é a dosagem? Não, não, não. E nenhuma das alternativas anteriores. Todo medicamento venoso, esses medicamentos que vão ser administrados diretamente na corrente sanguínea do paciente, precisam ser administrados lentamente, visto que a absorção dessa medicação é imediata. Por ser imediata, pode causar algumas reações, e em alguns casos graves, pode levar essa pessoa até a ter um bloqueio muscular ou uma parada cardíaca. Então, quando eu vou fazer a medicação na modalidade intravenosa ou endovenosa, né? Como muita gente chama, eu preciso fazer essa administração lentamente, tá? Salvo as medicações que são específicas para ser feitas em bolos, bolos, sei lá, como você chama aí. Essas que precisam ser feitas em menos de um minuto. As demais, ou seja, a grande parcela das medicações, elas têm que ser feitas lentamente. Na número 6, a gente continua sobre a administração medicamentosa. Agora a gente quer saber sobre medicação intramuscular. Qual é o tipo de solução que eu administro nas medicações intramusculares? Aquelas medicações que são dadas por IEM. Como eu posso classificar a sua solução? E aí eu vou classificá-las como medicações isotônicas. As medicações que podem ser administradas por via intramuscular, ela tem que ter a solução com uma composição muito próxima, uma similaridade com o plasma sanguíneo, tá? Elas não podem ser irritantes, nem hipotônica, cálcicas nem hipotônicas. Elas precisam ser isotônicas. Elas precisam ser muito similar ao que eu vou encontrar no plasma sanguíneo. Na número 7, a gente veio perguntando sobre materiais para verificação de sinais vitais. Essa é aquela questão que a banca bota para você não zerar, né? É aquela questão que eu falo assim, nossa, nessa daqui todo mundo acerta, não dá para zerar essa questão, certo? Então vamos lá. Quais são os materiais que a gente precisa utilizar para verificar os sinais vitais? A resposta certa, a alternativa C. Um esteto, um esfigo, um relógio de segundos e um termômetro. Esses são os materiais básicos para fazer a verificação dos sinais vitais, tá? Então, são materiais de aferição de sinais vitais. O relógio precisa ser um relógio de ponteiro ou um relógio digital que você consiga ver segundos, tá? Se não der para ver segundos, ele não serve para fazer a verificação dos sinais vitais. Na 8, na 8 a gente queria saber sobre transfusão de sangue. Já era ali sobre as questões de hemoderivados e hemos componentes. Na questão da transfusão de sangue, a gente correlacionou com o choque anafilático, que é o choque relacionado à alergia, né? Calma aí. Alergias. Qual dessas opções eu preciso fazer para ter certeza que esse paciente não vai sofrer um choque anafilático durante essa transfusão sanguínea? E a opção certa é a prova cruzada. Cuidado com prova do laço, tá? A prova do laço é um tipo de coagulograma utilizado em casos de dengue, tá? Na transfusão sanguínea, eu preciso fazer a prova cruzada. A prova cruzada é um exame que vai determinar a compatibilidade sanguínea para que eu faça essa transfusão sem anormalidades, tá bom? Que eu faça e esse paciente ele não reaja de forma anafilática àquele sangue que ele vai receber. Na número 9, a gente já tinha, ó, em uma situação de emergência em que a indicação de intubação endotraqueal, o paciente deverá ser colocado em qual posição? Agora a gente precisa saber, quando eu vou posicionar, como eu vou posicionar esse paciente para que ele faça, seja, no caso, submetido a uma intubação orotraqueal. E aí as alternativas traziam diversos posicionamentos e a nossa resposta é a alternativa C. Eu preciso colocar esse paciente na posição horizontal sobre uma superfície firme com a sua cabeça para trás, tá? Nessa forma, eu tenho paciente numa superfície que vai facilitar a realização de um RCP, caso seja necessário, e também vai facilitar a visualização da orofaringe para que seja introduzido esse tubo aí endotraqueal, tá? Nada de paciente em Tendelenburg, muito menos paciente sentado em flower ou deitado para a esquerda ou direita, tá? Posição horizontal mesmo ali, decúbito dorsal. Na 10, chegamos na metade da nossa correção. Coloca para mim aí nos comentários como é que vocês estão até agora, se vocês estão acertando, se estão errando, como é que está aí para vocês, se está dando para entender. Coloca aí que a gente vai retirando as dúvidas, hein? Na 10, eu venho perguntando de novo sobre posicionamento. Agora eu quero saber sobre a posição Tendelenburg. Ela é indicada para quê? Qual é a função? Para que serve esse posicionamento? E aí a gente sabe que a posição Tendelenburg ela serve para melhorar a circulação do retorno dos membros inferiores. Logo, a gente vai ter a alternativa B. Na posição de Tendelenburg, a cabeça e o corpo são abaixados, de modo com que o plano do corpo fica horizontal ao ângulo. Então a cabeça do paciente vai ficar um pouquinho mais baixa do que a região ali dos seus joelhos, tá? Nessa posição, geralmente é para fazer alguma cirurgia em abdômen, em abdômen inferior, pélvis, e também para ajudar na questão da circulação e retorno sanguíneo dos membros inferiores, tá bom? Adrenalina, gente, vamos falar de medicação agora? Adrenalina serve para quê? Qual é a finalidade da adrenalina? Isso que a questão 11 nos pergunta. E aí, não tem como errar. Essa também é aquela questão bananada que vem na prova. A adrenalina, ela é uma droga que serve para estimular a contração cardíaca. A adrenalina é um tipo de hormônio que é produzido lá pela glândula suprarenal. Ela vai fazer uma ação de constrição nas artérias, além de apresentar uma função inotrópica positiva no coração. E também, né, trabalhar naquela reação de luta e fuga. A adrenalina, ela está relacionada à contração cardíaca, a essa constrição arterial, tá bom? Ela não produz cálcio, muito menos atua no pâncreas, não é capaz de produzir insulina, porque ela não é um órgão endócrino. Ao contrário, a adrenalina é um hormônio, tá? Então, ela não pode produzir um outro hormônio, tá bom? Na 12, na 12, a gente está falando de hormônio, a gente está falando de órgãos aí maravilhosos, e vamos falar, claro, do fígado. Se você é da área da saúde, depois de entender sobre as funções cardíacas e respiratórias, você precisa entender sobre as funções hepáticas, porque elas sempre caem na prova, tá? Agora, eu quero saber sobre as funções metabólicas, o metabolismo, o que o fígado metaboliza, o que ele converte, converte, o que ele faz? E aí, o fígado, ele é um órgão que tem mais de 16 funções, tá? Na pergunta, tem uma palavra que se você não ler, você vai ser induzido ao erro muito rápido, que é esta que eu até marquei de vermelho, exceto, de todas as alternativas que eu dei, qual não é a função do fígado? A letra A. O fígado não faz síntese de vitamina B, ele faz síntese de vitamina A e D, B não, tá? Ele faz síntese da globulina? Faz. Ele armazena ferro e cobre? Armazena. Ele converte amônia em ureia? Converte. Ele regula a glicose no sangue? Regula. O fígado tem inúmeras e variadas funções, tá? Ele é um órgão que vai receber por meio da veia porta todo o sangue proveniente do trato digestório ali e ele vai levar todos os produtos para fazer a digestão de carboidrato e proteína. Os carboidratos ingeridos no fígado vão chegar em forma de glicose e o fígado também consegue pegar outras substâncias que não são carboidratos e transformá-las em glicose, tá? As células do fígado elas vão conseguir trabalhar em diversas outras substâncias, tá? Principalmente ali na síntese de vitamina B12, vitamina A e vitamina D. Também vai conseguir trabalhar em cima de alguns mentais como ferro e cobre. E o principal no que eu acho que é fazer a questão ali da desintoxicação mesmo no teu organismo. Ela vai tirar tudo aquilo que não precisa para ser eliminado lá pelos fatores escritores do seu corpo. Ela vai fazer a questão da absorção dos medicamentos que você toma. Então o fígado é um órgão assim maravilhoso. Depois de você dominar cardiorrespiratório comece a estudar funções hepáticas, comece a estudar funções do fígado porque ele é um órgão grande que cai em prova. 13. Na 13 a gente vem falando sobre lesões. E aí a pergunta é assim, no exame de pele de pacientes podemos encontrar lesões que constituem acúmulos sólidos circunscritos que são lesões denominadas D. esses acúmulos sólidos redondos na pele do paciente é chamado de pápulas. Tá? Eu sei que muita gente confunde com o abscesso. Para a gente melhorar esses entendimentos eu trouxe o significado de cada um desses aqui para você num resuminho bem tranquilo. Então eu tenho Flictema é uma coleção localizada de líquido na epiderme. Normalmente Flictema galera é bolha. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar facinho para eu escrever para vocês. A gente fala muito de Flictema quando a gente está falando de queimadura. Flictemas aqui embaixo são bolhas formosas bolinhas de água. Tá? O abscesso eu já vou ter uma bolha só que agora eu tenho uma presença de pus de secreção purolenta. Aqui eu já tenho uma vou botar entre aspas aqui uma bolha de pus. Tá? O hematoma a gente sabe que é acúmulo de sangue então deixa eu colocar aqui acúmulo de sangue a pústula é uma vesícula cutânea então a gente vai ter ali uma forma vesicular só que vai estar cheia de pus cheia de material purolento e já a pápula é essa lesão mais arredondada na pele que normalmente vai ter uma coloração rosa. Tá? 14 Em relação ao balanço hídrico podemos dizer qual dessas alternativas está relacionada ao balanço hídrico? O balanço hídrico ele é o cálculo ali entre o ganho e a perda de líquido que serve para a gente detectar qualquer desequilíbrio hidrolítrico no paciente. Tá? Então eu preciso saber se ele está perdendo muito líquido ou se ele está ganhando retendo muito líquido. Tá bom? Então na 14 a gente só tem aqui a questão da letra A para marcar, né? Que em relação ao balanço hídrico ele é um controle de líquidos administrados e eliminados no paciente num período de 24 horas. Tá? Não pode ser relacionado a volumes também não é relacionado somente a ingesta e também não é relacionado somente a via de administração oral. Para quem já fez balanço hídrico a gente vai considerar às vezes a depender da situação do paciente até o nível de suor até quanto de suor até quanto de sudorese esse paciente está apresentando. Tá? Porque não deixa de ser uma perca de líquido. Na 15 a gente quer saber qual é o cateter que é utilizado para fazer a lavagem gástrica. E aí meus técnicos de enfermagem vocês acertaram o nome do cateter que é utilizado para a lavagem gástrica sondas é um assunto gigantesco mas os mínimos detalhes qual é o nome do cateter das sondas de alimentação as sondas de expiração as sondas que são utilizadas para a lavagem gástrica as sondas que são utilizadas para a diurese você tem que saber o mínimo o nome e como ela é mesmo que você não saiba exatamente como ela funciona mas o nome e para que que serve a gente precisa memorizar na lavagem gástrica a gente vai ter o cateter estomacal chamado pautia que aí é a letra E tá bom importante sobre a lavagem gástrica que eu trouxe aqui para vocês se o paciente tiver ingerido ácido ou álcool e tiver convulsionando ou ele tiver se intoxicado por querosene a lavagem gástrica é contraindicada porque pode ser perigosa para o paciente então é nesse ponto e outra para que que serve a lavagem gástrica ela vai remover as coisas que estão no trato gástrico desde que tenha no máximo 3 horas de ingestão a gente sabe aí né que o sistema digestório leva de 3 a 4 horas para digerir as coisas lá no estômago então para eu conseguir fazer a lavagem eu preciso que tenha no máximo 3 horas tá senão não vai conseguir o corpo já vai ter absorvido 16 qual é o cuidado indispensável indispensável num paciente com tubo endotraquial de todos esses cuidados qual é aquele indispensável aquele que não pode faltar que tem que ser feito assim indiscutivelmente com certeza é fazer a aspiração né da árvore tráqueo bronquia com certeza é aspirar o paciente principalmente o paciente que está muito secretivo para que ele não bronco aspire tá essa intubação endotraquial ela é utilizada para a gente fazer uma assistência na respiração de paciente que não pode respirar por conta própria então a gente intuba ele e isso vai proporcionar uma excelente aspiração de secreções da árvore pulmonar então um paciente que está muito secretivo a gente tem que fazer ali aquela aspiração de vias aéreas tá essas aspirações são feitas através do próprio tubo tá bom e a intubação endotraqueal ela tem um prazo para ficar no paciente que é 72 horas após 72 horas a gente já começa a pensar em que esse paciente vai ser indicado para traqueostomia mas de todos os cuidados ali o nosso principal cuidado é aspirar o paciente para que ele não venha ter uma obstrução do cateter tá para que ele não venha ter uma broncoaspiração de alguma secreção que está em excesso ali naquela região tá bom 17 são sinais de hipoglicemia além da sudorese quais são os sinais de hipoglicemia vocês lembram essa aqui também tá facinha né então a hipoglicemia ela é caracterizada pela queda da glicose na corrente sanguínea e ela vai ter além da sudorese pele fria palidez e taquicardia nesse caso a nossa resposta é a alternativa B tanto é que a galera de primeiros socorros precisa estar com esses sinais em mente porque não é recomendado que a gente faça aquele exame lá do HGT né então como é que a gente sabe que o paciente está fazendo um quadro de hipoglicemia pelos sintomas e pelo histórico quando consegue coletar informações então esses sinais aí clínicos de hipoglicemia crise hipertensiva infarto acidente vascular encefálico coisas que são mais comuns e rotineiras você técnico de enfermagem também tem que ter eles na ponta da língua dezoito estamos chegando no final e eu quero saber como é que vocês estão e comenta aí para mim como é que está se estão acertando mais se estão errando menos como é que foi aí como é que está em relação a semana passada o nosso simulado quero saber de vocês pacientes diabéticos submetidos a insulina terapia podem apresentar qual complicação paciente diabético que faz uso de insulina qual complicação ele pode apresentar ele pode apresentar hipoglicemia principalmente porque o diabético ele não vai me dar grandes problemas a grosso modo falando quando a glicose sobe e sim quando a glicose cai e a utilização da insulina pode fazer essa queda muito rápida da glicemia do paciente e isso vai levar ele a um quadro de hipoglicemia lembra dos sintomas? sudorese fraqueza tacardia confusão mental em quadros mais graves essa hipoglicemia pode levar até convulsões tá? então o paciente diabético que usa insulina eu tenho que tomar cuidado para que a utilização da insulina não reduza drasticamente os níveis de glicose a ponto do paciente ter uma complicação chamada hipoglicemia 19 sobre feridas e agora eu quero que vocês me digam a classificação delas tá? a ferida é uma lesão do tecido do corpo que vai provocar uma ruptura no seu padrão normal e aí de acordo com a forma como essa ruptura é produzida a gente classifica as feridas como que as feridas podem ser classificadas elas vão ser classificadas como ferida incisa que é provocada por objetos cortantes contusas que é provocada por pancadas perpurantes ou pontiformes que são provocadas por objetos pontiagudos e laceradas que são aquelas que vão produzir rasgões e bordas irregulares tá? então a gente vai marcar na 19 letra C incisa contusa lacerada e pontiforme 20 nossa última questão de hoje a informação precisa através do balanço hídrico é o que o balanço hídrico passa de informação para a equipe de enfermagem gente essa também é aquela para você não errar que é a relação entre quanto que o paciente recebeu quanto que o paciente eliminou de líquidos tá? então essa foi a nossa questão 20 não tem nem como errar ah tá e volume eliminado não é só volume eliminado hidratação venosa não é só quanto que ele está recebendo também não está falando sobre dieta e também não é só sobre diurese é sobre os dois sobre o conjunto da ópera quanto ele recebe quanto ele elimina então chegamos ao fim muito obrigado por participar do nosso segundo simulado simulado de fundamentos da enfermagem sexta-feira que vem a gente vai ter outra correção do nosso terceiro simulado lembrando que esse mês são cinco simulados toda semana um com correção aqui no youtube às sextas se você ainda não está inscrito no canal clica no botãozinho de se inscrever me segue lá no instagram porque toda semana tem um curso ao vivo e gratuito e esse mês de junho a gente está com o nosso preparatório para concurso com os simuladões aí então grande beijo estuda que a vida muda vejo você na nossa próxima correção sexta-feira que vem até lá e aí Obrigado.